Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Na campanha do Bolsonaro, as fake news tem um papel extremamente importante, acho que crucial. É um exército de gente produzindo e muita gente analfabeta política consumindo e espalhando isso. Ontem a gente teve um exemplo da cara de pau do candidato, quando ele foi ao Jornal Nacional e acusou que era vítima de fake news com relação ao Bolsa Família. Disse ele ali que não vai acabar com o Bolsa Família, que isso era notícia falsa. Enquanto ele disse isso, o filho dele, Carlos Bolsonaro, espalhava nas redes sociais uma fake news sobre o Fernando Haddad. O Haddad era um vídeo do Haddad gravado em abril, véspera da prisão do ex-presidente Lula, nos sindicatos metalúrgicos, e isso era dado como se fosse atual. O Haddad dizia que ia subir a rampa com o ex-presidente Lula. É disso que se trata a campanha do... Uma olhadinha aqui, outra ali, mas a verdade é que a movimentação na porta das lojas ainda está bem fraca. A situação deve melhorar daqui a dois meses, quando cerca de 84 milhões de trabalhadores e aposentados pelo INSS vão receber o 13º salário. A maioria usa o benefício para quitar as dívidas atrasadas. É o caso do Felipe, que é segurança. Sempre para pagar o que está atrasado, que sempre atrasa alguma coisa, a gente vai lá e corrige, para no ano que vem atrasar tudo de novo e corrigir mais uma vez. É só para dar um respiro. Tem aqueles que pretendem guardar o dinheiro para as despesas do começo de ano. Geralmente para pagar as contas que vêm em janeiro, janeiro, fevereiro, aí junta um monte de coisa e você vai, é uma válvula de escape ao 13º. Por mais que seja descontado todos os meses, mas é uma poupança, querendo ou não, que a gente vai ter lá no fim. Só que esse direito do trabalhador está ameaçado pela candidatura de extrema direita, que quer acabar com o 13º salário. Demonstra o espírito, vamos dizer assim, de alguns no sentido de fazer mais um estrago na economia e na legislação trabalhista. Já não basta o que fizeram no ano passado, com uma nova legislação trabalhista, tirando direitos importantes e tentando sufocar o mundo sindical. São consideradas de extrema pobreza famílias com renda por pessoa abaixo de R$ 85. Em 2014, o Brasil tinha saído do mapa da fome, um documento que mostra os países que têm mais de 5% da população ingerindo menos calorias que o mínimo recomendável. Agora o país está a um passo de retornar à lista, diga-se em tom bem claro, vergonhosa. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Lagoatv.com